Meditação para o dia 18 de dezembro Videbemos Um religioso da Ordem de São Domingos, ao exorcizar um possesso, perguntou ao demônio em que lugar queria ele habitar. O demônio respondeu pela boca do possesso, Quisera estar no céu para gozar a visão de Deus. Eu só vi por um instante sua face adorável, e para obter segunda vez esse favor, e gozar ainda um instante só, a mesma felicidade, aceitaria tudo. Tudo o que sofreram todos os demônios reunidos, desde o começo e até o último dia do juízo. Pediu o religioso ao demônio que fizesse uma descrição da beleza divina. O pedido que me fazes responde o Espírito Infernal. É insensato, porque a beleza de Deus não se pode descrever, nem representar. Ainda que se reunissem todas as belezas criadas, tudo o que há de encanto e perfeição na terra e no céu, todos os encantos das flores, o brilho dos astros e das pedrarias, as magnificências do sol e das estrelas, tudo seria nada comparado à beleza divina. Ou melhor, seria a noite escura em presença de um sol brilhante. Oh, essa beleza eterna nos é destinada e a veremos, videbimos. Que maravilha e que benefício, que prodígio de amor. Oh, bondade de meu Deus, imensa e divina ternura, tinha razão o santo profeta Davi para cantar extasiado. Oh, Senhor, quão grande é a multidão das vossas misericórdias, da vossa doçura, que reservais aos que vos temem. Paciência, alma sofredora, vale a pena sofrer um pouco. Videbimos, veremos a felicidade. Música 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 Música